Olá, eu quero falar com você sobre um assunto importante, vendas por e-commerce, ou seja, lojas online. Em todo o mundo, as vendas por essa modalidade vem crescendo ano após ano. O pagamento das vendas feitas por e-commerce ou marketplaces pode ocorrer de duas formas, através de cartão ou boleto, e é sobre esse fluxo que eu vou falar com você. A integração entre o e-commerce, ou marketplace, e o sistema de ERP é de fundamental importância para a boa gestão do negócio. Por isso, vou te mostrar como deve ser essa comunicação. Iremos separar esse vídeo em duas partes. Vendas com pagamentos via boleto e vendas com pagamentos via cartão. No passo 1, ocorre a venda no sistema de e-commerce ou marketplace. Quando for escolhida a forma de pagamento boleto, será preciso sua emissão junto ao banco. O próximo passo é a emissão do boleto pelo AtosPay. Nesse momento, o AtosPay envia o boleto para registro junto ao banco emissor do cliente, e o banco envia o boleto para a CIP, Câmara Interbancária de Pagamentos. Após o registro do boleto, o banco emissor retorna para o AtosPay. Em seguida, o AtosPay disponibiliza para o e-commerce o boleto para impressão. Logo após, o AtosPay faz o registro da venda no SAP Business One. Quando o boleto é pago, o banco emissor retorna para o AtosPay a confirmação do pagamento. Na sequência, o AtosPay faz a liquidação da venda no SAP Business One. Uma observação. É possível também que a venda seja registrada no SAP Business One somente após o pagamento do cliente. Esse fluxo é recomendado para negócios que possuam muitas desistências. Agora vamos à parte 2. Ou seja, quando a forma de pagamento for feita através de cartão. No passo 1, ocorre a venda no sistema de e-commerce e o cliente escolhe a forma de pagamento cartão. Nessa modalidade, o e-commerce faz a comunicação com o adquirente ou gateway de pagamento de cartão para pegar a autorização da venda não presencial. A adquirente ou gateway de pagamento retorna para o e-commerce a aprovação ou negação da compra. No caso da venda aprovada, a venda é enviada para a B1 Cards, solução de reconciliação de cartões da Atos Capital. No dia seguinte, o B1 Cards recebe as informações de vendas e recebimentos das adquirentes. É bom destacar que a Atos Capital está integrada a mais de 100 adquirentes, subadquirentes e marketplaces. A próxima etapa é a importação dos extratos bancários, que pode ocorrer de duas formas. Uma é através da importação dos extratos em formato OFX e a outra é através do JOI Banco, onde toda a comunicação com o banco é feita pelo JOI. De posse do extrato, o JOI verifica se todas as parcelas das vendas foram creditadas. E para cada parcela recebida no banco, o JOI vai no SAP e faz a liquidação e contabilização. Após a reconciliação das vendas, o JOI SAP envia as informações de vendas e recebimentos das adquirentes e gateways de pagamento automaticamente para o SAP Business One. Agora que você já entendeu como funciona o JOI eCommerce, aproveite para assistir alguns depoimentos de clientes da Atos Capital, falando sobre a solução e como a Atos tem ajudado as centenas de empresas a automatizarem seus processos. Um abraço e até o próximo vídeo!